O Serviço de Proteção Externa da Secretaria de Justiça continua as buscas aos fugitivos. Até às 11 horas da manhã dessa terça-feira, ninguém havia sido recapturado. Oito detentos escaparam por um túnel escavado na cela 16. Esta foi uma falha no aspecto de se verificar a feitura deste túnel, a feitura deste buraco. Mas tivemos, dentro do trabalho feito de fiscalização, outras fugas que foram abortadas. Então, realmente aconteceu e vamos trabalhar para que não aconteça novamente. Por meio do túnel, os detentos tiveram acesso à área externa da casa de custódia, onde fica a horta, e pularam um muro para chegar à rua. Segundo a direção da unidade, a fuga estava em andamento quando foi percebida pelo monitoramento eletrônico. Os agentes agiram rápido e conseguiram avistar do lado de fora os fugitivos, que entraram numa mata fechada e desapareceram. Segundo a Secretaria de Justiça, os detentos fugiram a pé, não tiveram apoio motorizado. No grupo, estão Carlos Wellington Marques de Jesus e Márcio Dantas Silva, ambos envolvidos no assalto milionário à transportadora de valores Serviçam, em dezembro de 2016. A casa de custódia abriga hoje 1.072 presos, o triplo da capacidade. Cinco sacos de cimento foram necessários para tapar o túnel. O reparo foi finalizado na manhã desta terça-feira. Um inquérito policial será aberto para apurar a fuga. É preciso que nós também façamos essa análise para, em auto-tutela, corrigir as falhas que são encontradas em tempo hábil para evitar que uma situação fuja ao controle. O reparo foi finalizado na manhã desta terça-feira,